Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje aí tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil E hoje pessoal vou estar aqui mostrando pra vocês porque eu estou proibido de passar de nível no jogo, tá bom? Então como vocês podem ver aqui ó, eu estou jogando aqui no meu notebook né, que eu ganhei aí novo de natal E bora ver como ele vai se sair, tá bom? Então aqui como vocês podem ver ó, eu estou aqui no nível 96 com 684.586.777 de XP E pra eu passar de nível eu tenho que ter 697.094.635 de XP Ou seja, falta aí pouco menos de 13 milhões de XP pra eu estar passando de nível Só que aí eu estou upando meus habitados lendários pro nível máximo Porque eu quero ter todos os habitados lendários nível máximo Pra eles darem mais ouro e eu ficar mais rico E aí eu upei todos daquela primeira ilha ali pro nível máximo Upei aqui a maioria desses aqui pro nível máximo também ó Inclusive tem uma aqui que já tá pronta, tem outra aqui ó, esse aqui que já tá melhorando E só falta esse aqui dos meus habitados lendários todos pra ir pro nível máximo O resto tudo já tá nível máximo Só que pra melhorar os habitados pro nível máximo Você ganha 75 milhões de XP E com esses 75 milhões de XP eu já passo de nível Então eu estou proibido de pegar nesse habitat lendário Que já tá pronto aqui, melhorado E também nesse outro habitat lendário, tá bom? Porque se eu pegar nesse, agora, ou nesse, quando ele terminar de melhorar Eu vou passar de nível E por que eu não quero passar de nível? Cara, eu vou falar isso pra vocês agora Espera só um minuto Então pessoal, hoje eu estou aqui na Monster Rink Que é o site oficial do jogo E aqui mostra as recompensas Recompensas não Tipo as ofertas que vem quando você passa de nível Por exemplo, quando você chega no nível 13 Chega a oferta do Lacrock por 400 mil de ouro Quando você chega aí no nível 56 Vem a oferta de 4 runas nível 4 por 99 joias Quando você chega no nível 90 Vem aí 600 joias por apenas 20 dólares Por apenas Isso vai dar mais de 60 reais E o meu nível, o meu caso Que eu sou nível 96 Quase indo pro 97 Olha quem que vem e não vem no nível 97 Isso mesmo 4 runas nível 8 Uma de velo, uma de existência, uma de força e uma de vida É tudo individual E isso por 490 joias Isso dá mais ou menos Como se cada runa custasse 122 joias E runa 8 Custar 122 joias Tá muito barato Runa 8 tá muito barato nessa oferta 4 runas 8 por 490 joias E se vocês não repararam No jogo Eu tenho apenas 150 joias E é por isso que eu estou muito ferrado Eu não posso passar de nível Porque eu não quero perder essa oferta Tá bom? Então eu vou tentar manter o máximo o meu nível Pra eu não passar de nível E não perder essa linda oferta Tá bom? Então proibido de passar de nível E vou tentar aí juntar Eu tenho que juntar mais de 300 joias E aí depois de eu juntar essas 300 joias Eu poderei passar de nível de novo Se alguém quiser me dar um gift card Pra eu comprar umas joias também Eu aceito, tá? Quem quiser me dar aí Sente-se É a vontade De me dar Me chamar no zap E me dar Tá bom? Vou agradecer muito Vou dar um salve Então é isso pessoal Bora aqui É... Vou fazer umas batalhas Pro vídeo só É... Não ficar só nisso, né? Só nessa chatura De não poder passar de nível Então bora pras batalhas Então deixa eu ver aqui Quanto... Quanto batalha no multijogador eu tenho Eu acho que eu zerei Porque eu tava atacando por agora Olha, eu tenho duas Isso pode ser interessante É... Mas eu acho que não tem ninguém Pra eu atacar infelizmente Sabe? Porque... Eu sou muito forte Né? Eu sou muito forte Isso aparece cara fraco pra mim Olha aí Só cara fraco Vamos ver aqui então No registro de defesa Se algum noob me atacou E ganhou Só que aí eu tenho a chance De ganhar dele Bora ver aqui Mas eu acho que também não tem ninguém Deixa eu ver Ó, tem uma aqui ó Bora ver aqui o perfil dele Pra ver se a gente consegue Vencer dele Vamos ver aqui Nossa, ele é muito noob Como é que ele ganhou de mim Ele tem duas tetes Bora aqui então trocar A equipe de ataque E a de defesa Se não tiver já trocada Não, não tá trocada Então bora aqui Na equipe de defesa Retirar aqui ó O ex Vou tirar aqui o lerne também Porque o lerne É tentar na equipe de ataque Agora Porque a gente vai atacar Vou colocar aqui Na equipe de defesa Por enquanto Por enquanto né Por enquanto A tetes Vamos deixar aqui também Bora retirar aqui ó Na equipe de ataque Retirar Porque eu já tô esquecendo Que tem que retirar né Tirar aqui todo mundo Beleza Então bora colocar a tetes Na defesa Por enquanto Vamos deixar o Vada Magma Também na defesa E como suporte Vamos deixar aqui Nossa Lau no 120 Que pra quem não viu Eu upei ela pro 120 Quando chegaram Pertinho de ir pro nível 130 Eu faço um vídeo Pra vocês O panela pro 130 Porque ela é muito boa Então aqui já vamos montar Nossa equipe de ataque Que é Exo Lerne E nosso Queridíssimo Me chante pet Tranquilo então Montar daqui a equipe E bora Atacar esse noob aqui Porque ele é muito noob E Noob não vence da gente É Esse venceu né Mas Foi sorte Foi sorte Vingança aqui Carregando batalha Bora ver no que dá Isso aqui Essa temporada Tá bem difícil Eu subo Caio Sempre Da lendário 4 Vou pra ouro 1 Ouro 1 Nossa Bem difícil Complicado aqui Terrence daqui de casa Também não ajuda Nem nada Demora um ano Pra entrar na batalha Bora aqui Tá Então vamos enfrentar aqui O Xing Ling Com 3.963 troféus Tá bom E a gente aí tem 4.019 troféus Vamos ver aí Quanto que a gente vai ganhar Se vencer desse cara Eu já cliquei aqui pra lutar E nosso nicho antipede vai começar com a relíquia né É A bandeira da vitalidade Que aí aumenta a vida máxima de todos os aliados É uma relíquia muito apelona Eu não Sinceramente Eu não queria que essas relíquias estivessem no jogo Só que como tá Vamos usar né Porque tipo Se a gente não usar Não pode mudar nada Então aqui A tag de Shedonio Os criadores do jogo Já deixaram bem claro Que não vão tirar essa relíquia por nada Tá bom Porque tem gente que tá pagando pra ter E se tirar Aí vai ficar ruim pra eles né Pra quem tá pagando E infelizmente Eles não vão tirar Porque teve gente que já comprou As infelizes das elíquias Foi bem fácil essa batalha Muito fácil Beleza Então aqui ganhamos 16 troféus Vamos ver aqui no ranking dos amigos Em que posição eu estou Porque Dependendo da minha posição Ficou uns credo né Peraí Tem uma pessoa me ligando aqui No celular Tá então aqui no 39 Bem legal Olha que interessante 39 Bora girar aqui a roleta E tranquilo pessoal Então pessoal O vídeo foi esse aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixa o like aí também E já se inscrevam no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho É lógico né Não pode deixar de Ativar o nosso Queridíssimo Sininho Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Até Até E Até Cara Eu vou ficar sem coletar ouro daqui Como assim Fui Tchau